7 horas de viagem Tudo pra ver a Claudinha Tudo pra ver, a Claudinha, ela merece Merece? Merece É isso aí, Claudinha Leite, essa galera aí apaixonada por você Eu acabei de encontrar aqui, ó Vem cá rapidinho, ó O DJ Tartarunga, o DJ aí das micaretas da Multidões Tartarunga, 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 Tartarunga Tartarunga, Tartarunga, Tartarunga Tartarunga, Tartarunga, Tartarunga Tartarunga, 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 Tartarunga Na entrevista coletiva dela É um evento com muita fusão, né De vários estilos diferentes E lá na área VIP, no backstage Muita música eletrônica pra todo mundo curtir Então hoje tem vários ritmos aí Tem micareta, música eletrônica, rock Cara, no palco ela vai cantar com o Vando Com o Badaui Do CPM22 Eu estive escutando essa música Ela vai cantar Fogo é paixão do Vando É brincar Fogo é paixão do Vando Vocês gostam do Vando? É fogo é paixão? Como é que é a música Fogo e paixão? Você é luz É raiz pela ilua Colocar Ganhar de sol Meu iaia, meu ioiô Meu iaia, meu ioiô, né Meu iaia, meu ioiô Tem Carlinhos de Brau também Tem... Tartarunga, mensagem pra Claudinha Que tá aí na carreira Começou sua aula Claudinha Muito sucesso pra você Eu sei que não vai ser difícil Você é uma pessoa incrível Muito especial Estravasa Estravasa Liberi joga tudo pro ar Ha, 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 ha Eles chegaram cedo pra conferir esse show sensacional da Caudi Aletim Que horas você chegou? Dez horas da manhã Tudo pra ver a Claudinha? Tudo, tudo pra ver ela Deixa uma mensagem pra Claudinha aí começando a carreira solo Espero que ela seja muito feliz na carreira solo dela Espero que esse show arrebente E qual é a música da pra Claudinha aí hoje pra cantar ela? É a cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmacho por você Yeah Baby, baby Queria tanto te ver Vê se me liga às vezes Só pra dizer um oi Talvez, quem sabe Não seja assim tão tarde Queria ter uma nave E aí, Claudinha Quero desejar pra você nessa nova trajetória Muita alegria Que você continue Quer dizer, alegre você já é Mas que você continue contagiando todo o seu público Todo o nosso Brasil com essa alegria Saúde, sobretudo Um beijo no seu coração Felicidades Vem a boaça no meu céu Que pegue no teu colo E eu, Dinha, olha Já acompanhei desde o teu início E sei que agora você vai bombar Que Deus te acompanhe Eu tô junto com você E eu torço muito pro você Então, beijão Você é a coisa mais linda que Deus poderia colocar nesse mundo É uma companheira maravilhosa Eu sei que posso contar com você em todos os momentos E isso que tá acontecendo hoje aqui É fruto de um trabalho De uma pessoa abençoada por Deus Uma pessoa que tem uma família e que te ama muito Te amo Fica com Deus, irmão Toda vez que eu te vejo Toda vez que eu te vejo Toda vez que eu te vejo O meu coração dispara Tento a falar quando você está perto Se você me pede um beijo Fico louca de desejo Eu viajo ao paraíso Vou de carona na luz Dos teus olhos Te quero tanto A verdade é que Seu amor É a minha cura É doce e paixão Ninguém segura Seu amor É a minha cura É doce e paixão Seu amor é minha cura Deixa uma mensagem pra Claudinha agora Iniciando carreira solo Poxa, olha O amor é a cura de todos nós, né Mas eu tô aqui Pra aplaudir essa mulher Minha batalhadora Trabalhadora Apaixonada pelo que faz Uma simpatia E eu gosto muito dela Do Márcio Torço muito por esse sucesso Ela merece isso E muito mais do Márcio É o que eu desejo Claudinha, parabéns Seu amor é minha cura É doce e paixão Ninguém segura Seu amor É a minha cura Seu amor É a minha cura Oh 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 Amém